Vamos lá! Começamos o capítulo com um monte de Togawais saindo de todos os lugares Tem Togawais saindo do bueiro, da terra, do céu, da floresta É o mar de Togawais sem fim Pixie Bob tenta atacá-los, mas ela não consegue criar um espaço para isso E é ela quem toma a reviravolta Tiger tenta lhe avisar sobre os perigos de serem engolidos por essa quantidade enorme de Togawais Mas não consegue E dessa forma, ambos são capturados e puxados para dentro do mar de Togawais O narrador começa a explicar que a Toga está duplicando a si mesma após ter se transformado em Twice O limite de tempo de sua individualidade de transformado depende da quantidade de sangue ingerida Só que o problema é que os heróis não possuem meios para estimar o quanto de sangue ela tem armazenado E mesmo que soubessem, não fariam nenhuma diferença E é nesse momento que habita o grande perigo O poder da Toga é muito mais assustador do que todos os heróis poderiam imaginar O Geeks é com o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 391 do mangá de Boku no Hero Sim pessoal, vamos então falar desse capítulo né Vamos falar desse capítulo, o que dizer desse capítulo que mal conheço E eu não considero nada de pacas Vamos lá, vamos logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal Ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui na plataforma E compartilha esse vídeo com seus amigos também E olha só, a gente está reagindo aos animes da temporada E aos animes consagrados lá no Reacts do Geek Brasil O link está na descrição, a gente vai comentar Nós estamos comentando ali sobre Meshul e outros animes por lá Então se inscreve, o link está na descrição Voltamos com o capítulo e vemos que Shuto está desmaiado Enquanto sua mãe e seus irmãos visualizam um mar de Togawais se moverem em suas direções Vemos também Ida e Hawks junto com Tokoyami E o narrador dá a notícia devastadora Com o mar de clones transbordando, o número de clones é avassalador Essa quantidade é tão imensa que pode se espalhar para todas as direções em segundos Mas o Uraraka ainda resiste Os Togawais tentam capturá-la, mas ela consegue se desvincular deles Toga se pergunta o que havia acontecido com o Toiwa E se ele realmente havia ido embora, se havia partido Só não entendemos se se trata realmente da morte dele ou se é sobre sua derrota Toga continua seu caminho para ficar longe de Uraraka Mas a heroína é persistente demais e se gruda na vilã Ela usa sua corda e se gruda na Toga para conseguir finalmente lhe alcançar Os clones tentam impedir, mas é tudo à toa Uraraka então começa seu discurso dizendo que apenas conheceu o Toga no ano passado Mas sua visão sobre ela mudou ao longo do tempo Toga comenta que já é tarde demais E Uraraka pede desculpas por ter chegado tão tarde para ter essa conversa Mas ela não pode deixar essa oportunidade passada Porque finalmente ela lhe encontrou O Chaco diz que tem certeza de ter visto o Toga chorando E ela é convicta que descobriu realmente porque a vilã não consegue fazer o que Toiwa se fazia Vemos então as memórias da Tsuyu para a Uraraka Dizendo que Toga só consegue ativar suas habilidades mediante as pessoas na qual ela amava de verdade Mas a Uraraka acredita que existe algo a mais Porque depois de ver as lágrimas da Toga, ela acha que conseguiu lhe entender Vemos alguns balões da Toga dizendo para os heróis para que possam morrer, para que fiquem longe dela e tals E então Uraraka revela os verdadeiros sentimentos que interpretou da Toga Que os desejos assassinos da vilã estão tomando contra dela e impedindo de sentir apenas um amor puro Toga toma um baque, mas não por causa de Uraraka ter lhe compreendido Mas sim porque a interpretação sobre ela estava totalmente errada Sua raiva foi tão transbordante que sua forma de Toga Weiss se fez por instantes Mandando a O Chaco calar a boca, dando nome e sobrenome para sua rival Toga sai do meio da multidão de si mesma e questiona o que o Uraraka sabia sobre ela Deixando o Chaco assustado Ai gente, ele fez! Ele fez! Ele fez essa luta durar mais que um capítulo! Meu Deus do céu, que testreza! Seu Correio, seu Correio! Isso é intancável, seu Correio! Nove páginas! Mano, nove páginas dava para ter acabado nessa luta Dava para ter acabado com essa luta com um capítulo só! Um capítulo só! Seu Correio, faz aí um mangá, um capítulo quinzenal Pelo amor de Deus! A gente vai viver de nove, nove páginas até quando? Eu vou coringar com esse autor porque não está dando para te defender Amiga, eu não tenho como te defender! Não tenho como ficar do teu lado! Não está dando para te defender, Correio! Me ajuda aí a te ajudar! Eu quero te defender, Correio! Eu quero! Eu quero te defender! Eu quero morrer abraçado aqui com você por causa de Bocolo Hiro! É uma história que me cativou no começo, é uma história que eu estou acreditando Eu estou colocando realmente essas minhas fichas para esse final Mas você não está me ajudando! Você não está me ajudando! Caraca, que capítulo bizarro! Foi um capítulo muito, muito bizarro! E dá para dizer, cara, dá para dizer que é quase... Dá para realmente confirmar que é um dos piores capítulos! Está na minha lista ali do top 5 dos piores capítulos de Bocolo Hiro! Esse com toda certeza! A gente vai de lugar nenhum para lugar algum! Sabe? Tipo assim, não vai para lugar nenhum nesse capítulo! É uma coisa surreal! Eu sei, seu Correio! Eu sei que você consegue fazer coisa melhor do que isso! Mas vamos lá, né? Respira! Baixa a bola! Baixa a bola um pouquinho! Mas vamos lá! Analisando as falas da Toga, faz todo sentido as falas da personagem para a Oraraka! E o que a Ochako sabe sobre ela? O que a Ochako sabe ali sobre a personagem? As duas nunca tiveram uma conversa! A Ochako, ela sabe a escola que a Toga estudou? Quais foram os traumas que levou ela a se tornar uma vilã? Por que nesse tempo a Oraraka não lhe procurou para conversar? Cara, até o Batman vai saber ali as motivações dos seus vilões! E os heróis ali, os alunos da OEI, não sabem nada do que aconteceu! Ah, a LP, é claro! É muito perigoso! A Toga é uma pessoa realmente surtada, malucaça! Ela poderia realmente fatiar ali a Oraraka! Mas na cabeça da Rimiko, ela é a vítima dessa sociedade! E a Ochako apenas colaborou com isso! É, eu estou tão indignado que eu estou chamando ali a Oraraka de Ochako, só que eu nunca chamei ela aqui no canal de Ochako! Porque eu acho esse nome muito estranho! A Toga, ela tinha muito potencial também para ser o grande terror nessa guerra! Mas o correio não teve coragem! Essa é a verdade! Cara, imagina esse ambiente! Eu vou fazer um vídeo só sobre isso! Mas, dá uma pincelada na minha ideia! Cara, olha o caos que a Toga poderia ter proporcionado! E olha o peso que a Oraraka teria! Se o correio não tivesse colocado um limitador! Para ela ter que amar! Amar as pessoas para usar a sua individualidade! Cara, ela é uma vilã, seu correio! Ela é uma vilã! Ah, eu estou corrigando, cara! Estou corrigando! Ela é uma vilã! Ela não tem que amar ninguém para usar o poder dela! Não tem esse quesito! Esse poder é biológico! Você mesmo criou a história, seu correio! Cara, colocar ela para não amar os personagens! Isso foi um absurdo! Imagina o caos que a história estaria agora! Se tivéssemos vários DABs espalhados por aí! Vários Shigaraks! Vários Alpha Ones espalhados por aí! Não com a mesma proporção! Não com a mesma força do que os originais! Mas, pelo menos, criando esse grande caos! E a Oraraka fosse a chave para parar essa Toga! Olha o peso que nós estamos perdendo para a personagem! Triste pelo potencial perdido pela Oraraka, né? Mas, cara, poderia ter um combate, uma luta realmente de verdade! Mas, como eu disse no último vídeo, dessa luta eu só esperava duas coisas! E eu fui totalmente decepcionado, né? Que ela acabasse em um capítulo e o mais rápido possível! Sobe a mensagem do editor dizendo que esse é o grito de uma garota! E assim o capítulo... Nem o editor... Nem o editor tancou esse final, cara! Porque o cara só escreveu... Esse é o grito de uma garota! E assim o capítulo termina nos informando que teremos continuação na semana que vem!